Gelson Music Graças a Deus agora eu vivo um novo amor E alguém que me ama me cuida e nunca me causa dor Até já me esqueço que um dia alguém já me fez sofrer Me fez o seu gato sapato e nunca me deu valor Meu da você não vale nada Esse teu amor é só fechada Já não quero mais ouvir falar de ti Meu da você não vale nada Esse teu amor é só fechada Já não quero mais ouvir falar teu nome Vai doer Quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher Vai doer Vai doer Quando me visco outra mulher Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Quando me visco outra mulher Vai doer Vai doer Quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher O teu amor não era verdade Gelson Music O teu querido O teu querido não era verdade O teu te amo não era verdade O teu te amo não era verdade Tudo o que dizia não era verdade Vai doer Vai doer Vai doer Quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher Vai doer Quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto